Tem um princípio de negócios que eu gosto muito, que é nunca aposte a galinha dos ovos de ouro. Deixa eu te explicar o que é isso. Um Webeliever, o Webeliever é quem trabalha na minha empresa. Minha empresa se chama Webeliever, W-E-B-L-E-V, Webeliever. E quem trabalha na minha empresa é o Webeliever. Aliás, eu vou abrir um parêntese aqui para o teu negócio, que é quando você chama o colaborador da sua empresa de um nome específico, você dá mais pertencimento a ele. Você dá mais identidade para ele ligado ao seu negócio. Isso aumenta o engajamento dele. O que você quer é uma equipe engajada. Então, quem trabalha lá no Webeliever é chamado de Webeliever. Então, teve um Webeliever que chegou para mim e falou o seguinte, Conrado, eu vou vender o meu carro. E aí eu falei, que interessante, você vai vender o seu carro, mas para que você vai vender o seu carro? É porque eu quero investir em ações. Interessante, mas por que você quer investir em ações? Faz os cinco porquês. Até você chegar ali no ponto para você saber se a pessoa realmente pegou o caminho certo. Porque pense sempre o seguinte, quando você tem uma decisão a ser tomada e a sua equipe também tem decisões a serem tomadas o tempo todo, você trabalha no Y. Então, você estava num caminho e de repente você chegou numa bifurcação, que você pode pegar um caminho do Y ou o outro caminho do Y. E eu estava vendo que ele estava num caminho do Y e eu estava voltando as perguntas até chegar no ponto da decisão, no ponto da bifurcação. E eu fui perguntando por quê. E ele falou para mim o seguinte, porque eu quero ter mais segurança financeira ao longo da minha vida. Então, eu vou investir em ações, porque com isso daí eu vou receber os dividendos ao longo da minha vida e com isso eu aumento a minha segurança. Eu falei, excelente ideia, legal, está certo. Mas então vamos pensar o seguinte, qual é a melhor ação para você investir? Ele falou, não sei, sei lá, será que é uma empresa grande, uma empresa pequena? E aí eu falei para ele, você tem que procurar a ação que te paga mais dividendos. Ah, é verdade. É isso aí, a longo prazo, a ação que paga mais dividendos. É verdade. Mas qual é a ação? Qual é a coisa que você pode comprar, a ação, que paga mais dividendos? Sabe qual é a ação que paga mais dividendos de qualquer ação no mundo? Você, você como empresa. Eu estava falando para ele, você como empresa é a empresa que mais paga dividendos. Sabe por quê? Porque aquilo que você aprende, quando você investe em você mesmo, você vai continuar usando para o resto da sua vida. Imagina que você aprenda a habilidade de fazer dinheiro. Você aprende a habilidade de fazer dinheiro. Você sabe vender. Você sabe fazer uma comunicação de vendas incrível para um determinado produto. Ou você sabe vender qualquer coisa. Você tem habilidade de vendas, persuasão. O que acontece é que ao longo da sua vida inteira, você vai usar essa habilidade. Então, isso vai te trazer cada vez mais dividendos. E ele ficou pensando, cara, é verdade. Quer dizer, se eu investir em mim, eu consigo ter mais dividendos ao longo do tempo do que se eu investir em uma empresa que eu não tenho controle. Isso. Então, guarda uma coisa. Existem sempre dois dinheiros. O primeiro dinheiro é o dinheiro que você tem no bolso. Você tem dinheiro no bolso. O segundo dinheiro é o dinheiro que você gera investindo o dinheiro que você tem no bolso, que é o primeiro dinheiro. O primeiro dinheiro é o dinheiro da venda do carro. Então, eu estava conversando com ele isso. Esse é o primeiro dinheiro. Você vendeu o carro, você ficou com o primeiro dinheiro. Agora, existe um segundo dinheiro que você vai pegar esse dinheiro da venda do carro e você vai colocar em alguma coisa. Se você comprar um outro carro, você não está investindo. Comprar carro é perder dinheiro, não é investir dinheiro. Você pode comprar um apartamento? Pode. Mas você pode comprar um apartamento se você for morar lá, você está perdendo dinheiro também. Mas se você for alugar aquele apartamento, você está ganhando dinheiro. Só que você pode pegar esse dinheiro, que é o primeiro dinheiro, e você investir em você mesmo, por exemplo, fazendo um curso de vendas, fazendo um curso de oratória, fazendo um curso de inglês. E você vai usar essa habilidade para fazer dinheiro. Ou fazer um curso, ler um livro, de como fazer dinheiro. Por exemplo, um curso de vendas é como fazer dinheiro, no final das contas. E aí o que vai acontecer? Você vai ter essa habilidade que você vai usar ao longo da sua vida inteira, e você vai ter dividendos ao longo da sua vida inteira, usando essa mesma habilidade, seja hoje, seja daqui a um ano, seja daqui a 20 anos. E aí você vai ganhar o segundo dinheiro, que é o dinheiro que você ganhou investindo o primeiro dinheiro. Então o primeiro dinheiro é a venda do carro. Você investe em você. E aí você ganha essa habilidade de fazer dinheiro. E você começa a fazer dinheiro. E aí o dinheiro que você faz é o segundo dinheiro. E esse dinheiro aqui, você compra carro, você compra casa, você viaja, você gasta. Porque você já tem a habilidade de fazer dinheiro aqui. Investir em ações, você está investindo em algo que vai te dar dinheiro todo mês. Mas o que mais vai te dar dinheiro é você investir em você mesmo. Por isso que você está vendo esse vídeo. Você está investindo em você mesmo. Você está aumentando a sua habilidade de enxergar modelos de negócios, de você ter uma visão de negócios melhor, de você vender mais, de você entender como é que se cria produto, como é que se cria um serviço diferente e por aí vai. Você está investindo em você assistindo esse vídeo. Legal, excelente. É o que eu falo, nunca aposte a galinha dos ovos de ouro. Sempre aposte os ovos de ouro. Quem é a galinha dos ovos de ouro? Você é a galinha dos ovos de ouro. Sim, porque você é o que você tem que alimentar, engordar, deixar cada vez mais forte, robusto, com mais habilidade de fazer dinheiro. Porque depois disso, você vai conseguir colocar cada vez mais ovos de ouro. Ou seja, produzir cada vez mais o segundo dinheiro. O primeiro dinheiro você alimenta a galinha, para que ela dê os ovos, que é o segundo dinheiro. O primeiro dinheiro você investe em você, para que você tenha a habilidade de fazer dinheiro e faça o segundo dinheiro. E o segundo dinheiro você de fato gasta, você gasta, você compra coisas, viaja, compra carro, etc. Nunca aposte a galinha dos ovos de ouro. Você sendo empresário, você tem que ter a habilidade de fazer dinheiro para que você pague as contas da sua empresa e você aumente o tamanho da sua empresa, o valor da sua empresa, o como que a sua empresa de fato consegue performar no mercado. O primeiro dinheiro sempre está em você como empresário. O primeiro dinheiro sempre está em você como líder. Você investe em você, para que você comece a enxergar cada vez melhor como fazer mais dinheiro. O segundo dinheiro. Como fazer mais os ovos de ouro. Aí os ovos de ouro você arrisca. O primeiro dinheiro você nunca arrisca. E a única coisa que vai te entregar dividendos ao longo de toda a sua vida, tecnicamente até o final da sua vida, você vai ter esses dividendos, porque é você que gera esses dividendos, é você investir em você mesmo. Você é a melhor ação a ser investida. Só que óbvio, você tem que saber no que investir. Investir em uma habilidade que faça você, no caso profissional, que faça você produzir mais receita. Quando você percebe isso, você começa a escolher qual de fato vai ser o destino do dinheiro que você tem no bolso. Qual vai ser esse destino? Vai ser o destino de comprar um carro ou investir em você para fazer dinheiro para comprar um carro? Você passa a pensar melhor em quais os investimentos que de fato você vai fazer. Então, pensa nisso. Esse é um princípio de negócio que faz com que eu escolha muito bem onde eu vou investir. É lógico que eu tenho o meu segundo dinheiro que eu gasto com coisas, mas o primeiro dinheiro, que é o dinheiro do investimento, eu sempre penso muito bem onde eu vou investir. Geralmente eu invisto aqui dentro, na minha mente e nas minhas habilidades de gerar mais receita. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuampresa.com.br e lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuampresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuampresa.com.br E aí